Música 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 Pessoa, ela é aqui na pira amarela e isso tudo com o morelho é de uma gafa Música 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 como ela é rajada como ela é bonita o desenho dela é excelente pra mesa, pra moto como a orelha de macaco, porque o fruto dela é igual a orelha igual a orelha, só por isso a orelha de macaco talvez nós, São Paulo, Rio de Janeiro e outros pais, ela é conhecida como bicicletira amarela é, que mais é que a bicicletira é uma bicicletira não tem bicicletira, não tem bicicletira não tem bicicletira, não tem bicicletira não tem bicicletira, não tem bicicletira olha aí, tem meu contato aí tem alguns vídeos meus aí é isso aí, pessoal tá, obrigada